Eu aprendi que a vida Não é fácil Eu sei que é difícil prosseguir Sei que quando tudo está bem Aí não falta nada, não falta ninguém Amigos pra sorrir a gente sempre tem Mas quando o plano dá errado Aí te julgam fracassar E do teu lado não fica ninguém Os amigos se vão E quem sorria com você Te deixa jogar tua solidão É assim É assim Neste mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar Me abater Mas na lei de Deus Isso exalta é humilhado E quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo Eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo Grande Deus Grande Deus Jeová Eu vencerei Vou lutar Vou lutar Vou insistir Eu sei que vencerei Deus está comigo Meu fiel amigo Meu fiel amigo Eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha Qualquer dia esta muralha Vai cair Eu vencerei A prova vai passar A porta vai se abrir Então eu passarei E como recompensa De todas as lágrimas Que chorei O traustel da vitória Eu receberei Eu vencerei Sobre-se É assim, neste mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar me abater Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo o grande Deus Jeová Eu vencerei Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha vai cair Eu vencerei A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas que chorei O troféu da vitória eu receberi O troféu da vitória eu receberi Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus Meu irmão como será? Será que você já pensou no que ele vai, vai falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Do que pra você está preparado O que o olho não viu Ninguém jamais contou E a mente humana jamais imaginou E não há felicidade maior Nem prazer que possa assim ser comparado Vamos tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Ah, valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofreu Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Será que você já parou para pensar Que está tão perto aquele dia É hora de se preparar E de sua vida santificar Jesus está voltando A igreja vai viver o momento Mais lindo da sua história E os anjos lá no céu estão preparados Prontos pra cantar em nossa vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E com Jesus aqui sofreu E com Jesus aqui sofreu E com Jesus aqui sofreu Naquele dia você vai dizer Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer Valeu a pena confiar E com Jesus aqui sofreu E com Jesus aqui sofreu Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu 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 Eu era aquele anônimo Em Lodebá Meu pai seria o rei Mas morreu E eu fiquei sozinho Sem ter pra onde ir Foi que alguém de Lodebá Me acolheu Meus pais trazem as marcas Do que aconteceu Ficaram atrofiados Ficaram atrofiados Como sonhos meus Nasci pra ser herdeiro Mas isso não aconteceu Eu vivi Vivi como um mendigo Esperança A esperança A esperança renascer E mudou E mudou Como mudou O rei me deu de volta O que era meu Quem me vê Nem me vê Nem acredita Que sou eu Eu sofri Eu sofri Mas eu venci Aqui estou eu Meus pais trazem as marcas O que aconteceu O que aconteceu Ficaram atrofiados Como sonhos meus Como sonhos meus Nasci pra ser herdeiro Mas isso não aconteceu Vivi como um mendigo Um plebeu Mas minha história Não vai terminar Assim Eu não sabia Que o rei Gosta de mim E mudou Como mudou De novo a esperança Renascer E mudou E mudou Como mudou Como mudou O rei me deu de volta O que era meu Nem me vê Nem acredita Que sou eu Eu sofri Mas eu venci Aqui estou eu Nem me vê Nem acredita Que sou eu Eu sofri Mas eu venci Aqui estou eu De novo a esperança Que sou eu Eu sou eu Música Hoje eu descobri que sem o teu amor Eu morreria hoje mesmo Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim E eu sei que o culpado Outra vez fui eu Fiz o derrago Eu que era lindo e se perdeu Me ajuda outra vez Senhor Me dá de volta o que é meu Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Música Música O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajuda a ser melhor Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Eu quero ser Quero ser melhor que antes Quero ser melhor que antes Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Sou peregrino Quero ser melhor que antes Sou forasteiro Tenho saudade Quero ser melhor que antes Sou peregrino Morar E quando a dor invade minha alma Parece que vou perder a calma Então me lembro que sou peregrino E ainda não cheguei aqui Mas esse dia Mas esse dia vai chegar Em minha casa eu vou entrar Nunca mais cedo Nunca mais serei um forasteiro Nunca mais serei um forasteiro O céu será pra sempre o meu lar Sou peregrino Sou peregrino Sou peregrino Sou peregrino Sou peregrino Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Sou um peregrino aqui Sou um forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu vou morar Mas ainda não cheguei em casa Por isso a dor Mas ainda não cheguei em casa Por isso as feridas Mas ainda não cheguei em casa Por isso as lágrimas Mas ainda não cheguei em casa Mas logo vou Ah, 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 ah Sou um peregrino aqui Sou um forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Sou um peregrino aqui Sou um forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu vou morar Lá não haverá mais dor Lá não haverá rancor Lá não haverá mais lágrimas Meu lar Lá não haverá mais dor Lá não haverá mais lágrimas Meu lar Meu lar Meu lar Meu lar Lá não haverá mais lágrimas Meu lá, meu lá, meu lá, meu lá, lá não haverá mais lágrimas, meu lá. Oh, 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 oh. Ei, Joe, não sei como vai você, mas vejo pelo teu olhar que não está nada bem. Ei, Joe, esse não é você, você está tão diferente daquele cara que eu vi crescer. Você só quis sair e se divertir, olha só no que deixou. Você não soube escolher o melhor pra você e você perdeu. Você se feriu e também feriu quem mais te amou. E o show que a vida preparou pra você você desprezou. Você se feriu e também feriu quem mais te amou. E o show que a vida preparou pra você você desprezou. Mas existe uma chance de tudo ficar bem. O que Deus fez comigo para com você também. Vem pra Jesus, aceite Jesus, e tudo vai ficar bem. Vem pra Jesus, aceite Jesus, e tudo vai ficar bem. Vem pra Jesus, aceite Jesus, e tudo vai ficar bem. Vem pra Jesus, aceite Jesus, e tudo vai ficar bem. Ei, Joe, escute o que vou dizer. A vida não é só do jeito que você quer. Ei, Joe, olha bem pra você. Você se torna alguém que nem mesmo você sabe quem é. Você só quis sair e se divertir e quase morrer, Joe. Você não sabe escolher o melhor pra você e você perder. Você se feriu e também feriu quem mais te amou. E o show que a vida preparou pra você você desprezou. Você se feriu e também feriu quem mais te amou. E o show que a vida preparou pra você. E o show que a vida preparou pra você você desprezou. E o show que a vida preparou pra você desprezou. E o show que a vida preparou pra você desprezou. E o show que a vida preparou pra gente para vocês de gente. E tudo vai ficar bem E tudo vai ficar bem Outra vez Outra noite acordada E aí do teu lado Outra garrafa vazia Outra vez Você vendeu o coração Se rendeu a paixão A outra fantasia Outra vez Você estragou tudo E brigou com o mundo Tá perdendo a família E assim Fez papel de bandido E como um foragido Leva a vida vazia Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Eu vou transformar sua vida Deixa eu provar mais uma vez Meu amor Minha paz Solução Vou arrancar de uma vez Essa angústia Só dois sonar Música Outra vez Não tem um amigo que fale contigo Nem te leve pra casa Outra vez Nesta mesa de bar Vendo a noite passar Só a saudade não passa Outra vez Se tivesse outra chance De ser como antes Você faria então E assim De cerveja em cerveja Em moda sertaneja Enganou teu coração Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Eu vou transformar Eu vou transformar sua vida Deixa eu provar mais uma vez Meu amor, minha paz, solução Vou arrancar de uma vez Essa angústia, essa dor e seu orgão Eu vou transformar sua vida Vou arrancar de uma vez Deixa eu provar mais uma vez Eu vou transformar sua vida Para mim... Eu vou transformar sua vida Vi você chorar de novo Clamando por socorro Pensou em desistir Parece estar tudo acabado O horizonte está fechado Já não sabe aonde Eu sou Deus do impossível E esse teu problema Hoje eu vim pra resolver Deixe de chorar pelas paredes Sai da frente agora, deixe Eu lutar por você Não fique assim Ore pra mim Eu estou aqui Esta provação Vai passar E tu vai sorrir Entrei na guerra agora por você Eu vim aqui hoje só por você Porque te amo Receba a bênção agora pela fé Tua vitória hoje certa é Enxugue o pranto Música Música Quando as lágrimas caíram Os meus olhos viram Você dizendo assim É o fim de minhas forças Parece que meu Deus Já se esqueceu de mim Música Mas hoje eu trago o remédio Que é saratou as feridas Que dá força pra vencer Hoje se for necessário Piso até no aniversário Mas eu te faço vencer Música Não fique assim Não fique assim Olhe pra mim Eu estou aqui Esta provação Vai passar E tu vai sorrir Entrei na guerra agora por você Eu vim aqui hoje só por você Porque eu te amo Receba a bênção agora pela fé Tua vitória hoje certa é Enxugue o pranto Enxugue o pranto Entrei na guerra agora por você Entrei na guerra agora por você Foi por você Só por você Receba a bênção agora pela fé Tua vitória hoje certa é Enxuve o pranto Tua vitória hoje certa é O que restou de minha fé Os pedaços trouxe a Ti Estou em meio ao véu da vaú E esta dor no coração Parece que vai explodir O que restou de minhas forças Usei pra chegar aqui Cheguei no ponto final Sem a resposta do meu Deus Não posso levantar daqui Hoje a Teus pés eu me joguei Procurando te encontrar Me leve agora ou faça alguma coisa Só por Deus vem me ajudar Onde a Teus pés eu me joguei Procurando te encontrar Me leve agora ou faça alguma coisa Só por Deus vem me ajudar Onde a Teus pés eu me joguei Sou carente deste amor Dependo dele pra viver Sou tão pequeno, sou fraquinho Se o Senhor não me ajudar Chegou a hora de morrer Não sei como vais agir Ai, eu não quero saber Ninguém te ensina a trabalhar Só me resta confiar Só me resta confiar Meu Deus Não me deixe morrer Hoje a Teus pés eu me joguei Procurando te encontrar Me leve agora ou faça alguma coisa Só por Deus vem me ajudar Hoje a Teus pés eu me joguei Procurando te encontrar Procurando te encontrar Procurando te encontrar Me leve agora ou faça alguma coisa Socorro Deus vem me ajudar 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 Pois sozinha eu sei que eu não consigo Me estende a mão Vem, me sara outra vez Fica perto de mim Vem, me perdoa outra vez E me faz sorrir Como é que eu tento, eu não aguento viver longe Desse teu amor Não dá pra ir embora, pois estás dentro de mim Aonde quer que eu for Vem, me sara outra vez Fica perto de mim Vem, me perdoa outra vez E me faz sorrir Me ajuda a ser fiel e ser segundo O teu coração Pois sozinha eu sei que eu não consigo Me estende a mão Vem, me sara outra vez Fica perto de mim Vem, me perdoa outra vez E me faz sorrir Vem, me perdoa outra vez Fica perto de mim Vem, me perdoa outra vez E me faz sorrir Vem, me perdoa 잘못 Vem, me perdoa outra vez Fica perto de mim Ei, Joe, não sei como vai você Mas vejo pelo teu olhar que não está nada bem Ei, Joe, esse não é você Você está tão diferente daquele cara que eu vi crescer Você só quis sair e se divertir, olha só no que deixou Você não soube escolher o melhor pra você e você perder Você se feriu e também feriu quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você você desprezou Você se feriu e também feriu quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você você desprezou Mas existe uma chance De tudo ficar bem O que Deus fez comigo Fara com você também Vem pra Jesus Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Aceite Jesus Aceite Jesus Aceite Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Aceite Jesus Ei, Joe, escute o que vou dizer A vida não é só do jeito que você quer Ei, Joe, olha bem pra você Você se tornou alguém que nem mesmo você sabe quem é Você só quis sair, quis se divertir e quase morrer, Joe Você não soube escolher o melhor pra você e você perdeu Você se feriu e também feriu quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Você se feriu e também feriu quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Mas existe uma chance De tudo ficar bem O que Deus fez comigo Para com você também Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem 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 Um mês no meu céu Uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Um mês no meu céu Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente Com certos de férias pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Doce o meu consultor, tira tudo que é fé Clareia a casa, preencha as vagunas E fazendo morar Papai, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta entrar na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morar A minha casa, a minha casa A minha casa, a minha casa Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente Conserto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a caça Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto Lá vem Jesus pelo caminho De uma viúva que chora A vida foi chegando E a morte foi embora Lá vem Jesus pelo caminho De um cobrador ladrão Foi chegando a honestidade E vencendo a corrupção Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz Iluminou a escuridão Matou a sede da mulher samaritana O coxo andou e abandonou a sua cama Chorou o surdo Quando ouviu sua meiga voz Se emocionou Com a fé do centurião E perdoou lá no calvário Pula não Da sepultura ressurgiu Pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa o corpo vive O cego tem que enxergar Chora e grita e toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar Gréter, lá vem Jesus pelo caminho Quando você compôs essa música, meu companheiro No que é que você pensou nesta hora? Na realidade eu estava sofrendo na beira do caminho E Jesus me deu essa canção Como se fosse uma resposta Dos problemas que eu estava passando Eu creio Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz iluminou a escuridão Matou a sede da mulher samaritana O coxo andou e abandonou a sua cama Chorou surdo Quando ouviu a sua voz Se emocionou com a fé do centurião E perdoou lá no calvário O ladrão da sepultura O ladrão da sepultura ressurgiu Pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa o morro do filho O cego tem que enxergar Chora e grita e toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá você vai ver O milagre acontecer O milagre acontecer Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Sentir de louco A ver Sabe Quando Jesus passar Esta vir A ver Se A ver A ver Se Se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL